Música 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 Autoriza o árbitro Rola a bola, começa A quarta semana da Liga Nacional de futsal para Marreco e Corinthians Marreco espera, o Corinthians está bela, a bola chegou no bebê com o espaço, abriu, olha o perigo Música Bola aberta, Henrique Tentou no meio, oh, oh Marreco, é o contra-ataque que o Marreco quer, olha o Pedro Rey, passou no segundo pau Pediu receber o André, já abriu no batalha, buscou o Igor, tentou a inversão Oh, foi para de bola do Douglas, vai dar contra-ataque para o Marreco Marreco demorou, a marcação do Corinthians já voltou, o Douglas recebeu Deu no Fadeiro, pega o Marreco, não, o Douglas bateu para fora Uma boa jogada de ataque agora do Marreco Veio o Marreco, Fabinho, abriu na esquerda Inversão boa para o Zequinha, o Fabinho está livre, a bola entrou por baixo batalha Bola do Rio, o Fabinho tem um gol Bola do Marreco, avançou a marcação agora do Corinthians, e quadro para o Pedro de frente Saiu jogando com o Douglas, sebrou ainda com o Pedro Rey, bola bola para o Pintinho, tentou o corte A marcação chega, batalha recupera, entrou contra-ataque, Henrique Abriu na esquerda com o Igor Avançou a marcação do Marreco, Henrique Passa para o Menê, dá uma velocidade, bateu cruzado Um golaço para o Menê agora Ele recebeu, partiu em velocidade Bateu cruzado, sem chance para o vereador de frente O Pedro já chegou atrasado na marcação, a bola ainda beijou a trave O Corinthians abre 2 a 0 Douglas, a equipe do Corinthians tem Thiago, Nenê, Café Também o Douglas Nunes e o Henrique, os quintetos que começam o jogo A bola do Marreco, Douglas, tentou jogar individual, fez o passe no Fabinho Se livrou do marcador, tentou o tiro, a bola volta para o jogador do Marreco Ele se complica, se livrava do Café Café dominou bem, com o passe do Thiago Lindo o lance, deixou o marcador na saudade, bateu cruzado Partida, sai jogando com o Café Tentou o lançamento com o Lerê, interceptou bem o Marreco Pintinho, abriu para o Fabinho Lindo o passe para o Fabiano, no meio para o Pintinho Nenê Salma Abreu com o Fabiano Pintinho, girou bem Jogou para o vereador, bateu E o gol Toclas Teve calma, teve paciência o Marreco A bola chegou no Pintinho, girou bem Ele fez o passe para o meio O Toclas entrou, fuzilou para o Thiago Olha o Marreco, lançamento por Pedro Rey Dominou com dificuldades, briga Sobrou ainda com o Juninho, engativou na esquerda Deu para o Pedro Toca a bola para o Douglas Chutou uma Tentou, escapou Carregou, fez o cruzamento Agora sim, autorizado Vem para a bola o Douglas Deixou para o Paulinho Passou para o Fabiano Limpou o Fabiano, bateu para o Flato Marreco, espera Marca na sua quadra agora Neste momento a equipe paranaense Renatinho Inverteu Batalha Já deu no Igor Boa bola, no Caio Olha a chegada do Corinthians De Fante faz a defesa E tem espaço Vem carregando de Fante Abriu com o Douglas Do lado esquerdo Dentro do drible Tentou passar para o meio de dois Acabou perdendo Escapava o Batalha Seis minutos aí Pressionar um pouco mais o Corinthians Em busca da igualdade do placar E posicionado o Marreco Vamos ver como se comporta a questão física E está sendo até então o destaque Do Marreco na partida Agora o Douglas Nunes Finalizou Defendeu de Fante E já ligou contra a tag Vem o Marreco Bola no Fabiano Tentou um tiro por baixo Avançou a marcação Agora o Juninho conseguiu Fazer o passe Do Zequinha tirado o goleiro E o gol Gol Avançou a marcação O Corinthians O Marreco foi esperto Juninho se livrou no marcador Passou para o Zequinha Que se livrou do goleiro Bateu A bola beijou a trava E morreu no furo da rede O Marreco Busca o gol de empate É por na quadra de ataque A torcida faz barulho Fabiano Asag Aleixão e Pintinho No Pedro Guedes Boa bola para o Fabiano Ele não pegou do jeito que queria Não conseguiu finalizar o Fabiano Nenê Boa Matheus Se livrou do marcador Olha o Matheus Na velocidade Bateu cruzado Defendeu o Bifante A bola voltou E o gol Gol Baltando 2 e 36 O Matheus se livrou do marcador Bateu forte O Bifante soltou O Igor que não tinha nada Até com isso Tirou do goleiro A Arp tem chance De igualar o marcador Alexandre Alexandre Pintinho Do Juninho Bom passe no meio Para o Zequinha Finalizou Acabou sobrando O jogador do Corinthians O chute de longe E o gol Gol Do Corinthians Nenê Iluminado Nenê O Marreca Tentou a finalização Com o Zequinha A bola sobrando Com o Nenê É o terceiro Gol dele no jogo O O O O O O O Obrigado.